Senhor, te vejo O sacramento da comunhão Sinto o céu sobre mim E uma luz me atingir Esfriando minha cabeça Esquietando meu coração Senhor, graças e amores Seja paz no momento Quero te montar na dor Na alegria e no sofrimento E se venho a tua coração Eu me esquecer de ti Ilumine as minhas terras Com tua luz Senhor, te vejo O sacramento da comunhão Sinto o céu sobre mim E uma luz me atingir Esfriando minha cabeça Esquietando meu coração Senhor, graças e amores Sejam paz a todo momento Quero te montar na dor Na alegria e no sofrimento E se venho a tua coração Eu me esquecer de ti Ilumine as minhas terras Com tua luz Com tua luz Jesus O rosto divino do homem Jesus O rosto divino do homem O rosto humano de Deus Jesus Jesus Fonte de misericórdia Que joga no tempo Jesus O rosto divino do homem Jesus Jesus O rosto humano de Deus Jesus Chego muitas vezes Eita a casa, ó meu Senhor Triste a ti Do precisão de amor Mas depois da comunhão Tua casa é meu coração Eita o cia do céu Dentro de mim Novo mundo Porque é isso Isso é o Senhor Meu Senhor Novo mundo Pois preciso Perdi Quando faltei Pisa Eu fugia de mim De ti Mas agora eu voltei Por favor Aceita-me Jesus Jesus O rosto divino do homem Jesus Jesus O rosto humano de Deus Jesus Jesus Fonte de misericórdia Que joga no tempo Jesus Jesus O rosto divino do homem Jesus Jesus O rosto divino do homem Jesus 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 O rosto divino do homem